Fala galera, seja bem vindo ao canal Fofocando de Tudo Deolane e Petla pedem voto para Tiago e Bruno Deolane diz, aí meu público, você já sabe né? Voltem no Tiago para ficar ou no Bruno, menos na Débora Ela diz, eles ouviram E Petla fala, boletinhas, não parem de votar no Tiago ou no Bruno E aí galera, queria ouvir de vocês Vocês querem que quem fiquem? Tiago e Bruno ou Débora? Deixa aqui o seu comentário, que é muito importante Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!